A justiça impediu a assinatura de contrato de concessão do Maracanã. O repórter Adilson Mastelari tem ao vivo mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Micheline. A partir dessa decisão liminar, o estádio do Maracanã não pode ser mais privatizado até que haja uma decisão final sobre a legalidade da privatização desse espaço. Se essa decisão não for cumprida, o estado do Rio de Janeiro vai ter de pagar uma multa de 5 milhões de reais. A privatização está sendo contestada na justiça pelo Ministério Público, que apontou uma série de irregularidades, vários problemas no processo de concessão do estádio. Essa privatização do estádio do Maracanã foi anunciada pelo governo do Rio em outubro do ano passado, época em que já vinham ocorrendo várias manifestações, muitas contestações, e denúncias foram parar no Ministério Público. E a partir daí esse virou mais um caso de justiça. Voltamos ao estúdio.